Esses dias eu fiquei sabendo de uma história bem doida, de uma festa de casamento em que foram utilizados 88 caminhões de flores pra fazer a decoração. Você já pensou no tamanho desperdício disso, da quantidade de flores que foram jogadas no lixo após o evento? Por isso, o vídeo de hoje é pra gente ter um alerta de como a gente pode encontrar maneiras pra deixar essa estrutura, essa festa de casamento tão grandiosa, um pouco mais sustentável. É muito comum que a gente encontre casais preocupados com o meio ambiente, preocupados se aqueles materiais que estão usando na sua festa de casamento, eles vão ser descartados de uma forma correta e no impacto ambiental que aquilo vai estar causando. Na verdade, isso não deveria ser um pensamento só desses casais que são voltados pro mundo mais ecológico, são vegetarianos, enfim. Isso deveria ser uma preocupação de todos nós, porque lá no futuro as consequências vão aparecer e vão ser extremamente prejudiciais pra todo mundo, pros nossos filhos, os nossos netos, e aí não tem mais jeito, já foi. Por isso a gente tem que pensar agora como a gente pode mudar a forma de fazer arranjos, de decorar as festas de casamento, pra que isso não cause um problema gigante no futuro. Mas será que existem formas de eu ter um casamento, pelo menos na parte de decoração, um pouco mais ecológico, com um pouco menos de desperdício? Sim! E eu vou mostrar essas formas agora pra vocês. O primeiro item que tá sendo muito discutido no exterior e que eu espero que chegue no Brasil é o No Floral Font. O que que é isso? É a não utilização de espuma floral pra você fazer arranjos de festa. Daí você vai me questionar e falar, Aline, mas como é que eu vou fazer uma flor, uma decoração, um arranjo sem a espuma floral? Existem diversas técnicas que você pode utilizar, que vai dispensar o uso da espuma floral. Como você utilizar aquele arame de galinheiro pra dar estrutura no seu arranjo, ou pequenos tubos de plástico assim, que parece um tubo de ensaio, que ele é fixado na planta, dá pra ser reutilizado depois, e consequentemente a florzinha vai ficar hidratada por muito mais tempo. Folhagens, não precisam disso, as folhagens elas duram até 20 dias. Olha só a curiosidade, duram muito mais que as flores. E você também pode usar flores secas pra fazer esses arranjos. Ou seja, tem muita coisa que dá pra fazer. Ah, e flor plantada também em vaso, que pode ser utilizado. Consequentemente você já não vai precisar da espuma floral. A espuma floral, ela é altamente tóxica e ela não é biodegradável. Ela leva anos e anos pra se decompor no meio ambiente, o que é péssimo pra gente. Então essa é a primeira dica. O segundo ponto é a gente parar de pensar que as flores importadas que vêm do exterior são muito melhores que as flores que a gente tem aqui. Isso é um grande problema, porque a partir do momento que você começa a trazer flores de fora, você não tá incentivando os seus agricultores locais da sua região a plantarem, a terem um comércio mais forte. Consequentemente, esses pequenos agricultores, né, floricultores, eu realmente não sei a palavra exata, eles têm muito mais cuidado, não usam tantos agrotóxicos. São pessoas menores, que cultivam assim poucas quantidades, mas que realmente eles têm um cuidado muito maior. A gente sabe que o Brasil, ele tem um grande problema com agrotóxicos, porque a maioria, os que são liberados aqui, são proibidos pra usar no exterior. Olha só, gente, ser proibido em grande parte dos países, por que a gente usa? Por que a gente tá se agredindo tanto? Consumindo tanto, lidando tanto com produtos que fazem mal pra nossa saúde, e pras flores, pros nossos legumes, verduras, enfim. Se a gente der oportunidade, apostar nos agricultores locais, o pessoal de Olambra, eles têm flores incríveis, lindas, belíssimas, não tem por que trazer de fora. O custo, ele vai ser menor, você vai tá incentivando a economia local. Isso é excelente, isso é muito bom. Outro ponto bacana também, a gente pensar na estação do ano. Que flor que eu posso usar nessa época do ano? Não ficar cismada, não, eu quero usar orquídea, eu quero usar orquídea. Mas será que tá na época de orquídea? Será que essa orquídea vai tá barata, vai tá cara? Se a gente aposta na sazonalidade, usando flores da época, também é uma maneira de você tá apoiando esse consumo consciente. O terceiro ponto que você pode pensar, são nas estruturas que você vai utilizar pra prender esses arranjos, para montar esses arranjos. Eu sei que muitas vezes as festas levam dois, três dias pra serem pré-montadas. Vai muita estrutura, muita gente trabalhando. Consequentemente, você tem muita embalagem, você tem muitos materiais como arame, fiozinhos que amarram, que vão dar sustentação. Muitos desses materiais, eles são descartados assim, sem pensar em nada, de qualquer maneira. Isso não tá certo. Se você pensa que muitos daqueles materiais, eles podem ser reutilizados, isso já é uma maneira de você ter um consumo melhor, uma preocupação maior com o seu meio ambiente. Talvez você pense assim, se eu levar mais dois dias pra desmontar essa festa de casamento, eu posso reutilizar algumas flores que estão aqui. E isso é possível. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas o pior trabalho que a gente vai ter, é no futuro, quando a gente tiver escassez de plantas naturais, quando a gente tiver escassez de comida, de água e de outras coisas. Como eu já pré-falei no terceiro ponto, a gente reutilizar as flores também, é uma maneira ótima de se fazer isso. E essa é a minha quarta dica. Muitas folhagens podem ser reutilizadas em outros eventos, em outras festas que vão acontecer durante a semana, numa sessão de fotografia, num editorial que vai ser feito. Isso pode ser reutilizado. Por exemplo, você vai falar, mas Aline, como que eu vou usar a planta? Ela vai secar, vai ficar feia. Se ela secar e ficar feia, nessa foto, você pode ver que não tem nada a ver. Que estão utilizando as folhas e flores secas pra fazer arranjos. E eles ficam lindos. Inclusive, eles acompanham a tendência de usar materiais mais rústicos, materiais que tenham a ver mais com a nossa natureza, com o meio ambiente. E, consequentemente, tem aquela cor terra que tá super em alta, super em moda. Então, assim, é uma consequência de atos que lá no final vai ter um fator super positivo pra todo mundo. E o nosso quinto ponto é você doar essas flores, que aí é uma coisa super bonita. Você já pensou naqueles 88 caminhões de flores que foram utilizados? Não sei se foram jogados no lixo, mas, caramba, dava pra fazer muita coisa. Dava pra florir vários asilos. Dava pra florir hospitais e mais um monte de locais, assim. Então, vamos pensar nisso. Primeira sugestão que eu vou te dar é você incentivar os seus convidados a levarem os arranjos pra casa. No exterior, eu encontrei uma reportagem super bacana em que tem um florista no casamento. E esse florista, ele pega o arranjo que a pessoa deseja levar pra casa, desmonta, coloca tudo num saquinho bonitinho e forma um buquê. O seu convidado, ele leva esse buquê de flores do seu casamento como uma lembrancinha pra festa dele. Eu sei que nem sempre dá pra gente fazer isso, porque, às vezes, o arranjo tá montado num vidro. Então, realmente, fica difícil o seu convidado levar. Mas se você conseguir que as pessoas levem grande parte daquilo com uma lembrancinha ou que tem uma pessoa montando aquilo, olha que lembrancinha mais bacana de você levar um buquê de flores pra sua casa e aquelas flores vão decorar durante uma semana, durante dias no seu ambiente. Que memória bacana, né? Eu amo flores, eu sou apaixonada, assim. Pra mim, seria muito bacana eu levar as flores de um casamento pra minha casa. Ah, e uma segunda opção é você doar essas flores pra institutos que já fazem esse trabalho. Eles pegam as flores do seu casamento, montam arranjos, e esses arranjos eles distribuem pra hospitais, pra asilos, e tem dois locais muito bacanas que fazem isso. O primeiro é o Instituto Flor Gentil, que fica aqui em São Paulo. E a segunda ONG é a Flor Generosa, que é do Rio de Janeiro. Então você, quando for fazer a sua festa, você pode entrar em contato com essas ONGs, vê a maneira ideal pra eles retirarem isso pra dar sua festa. Eu acho que pra eles retirarem, imagino que vai ter um custo de frete, que não deve ser nada absurdo. Ou você pode encontrar uma maneira de retirar tudo isso e entregar pra eles. Esse é um trabalho super bonito, que eu acho que já é um passo muito grande que a gente tá dando na reutilização de flores das festas de casamento. Porque é uma judiação a gente pensar em um ano a quantidade de flores boas, de folhagens boas, de bons materiais que a gente tá usando pra decorar essa festa, que vai pro lixo de uma maneira assim. Cara, dava pra usar de novo. Eu usaria aquela flor de novo e ela tá no lixo. É um pecado isso aí com o meio ambiente, é um pecado com a coitada da flor e com o dinheiro que você gastou pra investir nessa festa de casamento. Então fica a minha dica pros noivos que vão se casar no futuro, ter um pensamento mais ecológico, com um pensamento maior de todo o seu consumo, de ver como você tá descartando isso, lidando com o seu lixo. E também fica a dica para os decoradores que estão chegando por aí de ficarem atentos com o que eles estão fazendo com o meio ambiente. Vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo a mais pro mundo que a gente vive. Tchau! 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 Tchau!